Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje a gente vai aprender a fazer uma validação de e-mail e senha para uma tela de login. Mas antes da gente começar, já deixa aquele like que ajuda bastante a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E pessoal, se caso vocês queiram saber um pouco mais sobre os cursos da Backfront Academy, tanto de desenvolvimento mobile OS quanto de desenvolvimento mobile Android, acesse o nosso primeiro link da descrição. Então, sem delongas, bora codar! Bom, então agora pessoal, aqui no nosso Xcode, eu criei então aqui uma tela de login contendo dois textfields e um botão, ok? O que eu fiz aqui também pessoal dentro do nosso ViewController foi fazer as ligações dele, também fiz a ligação nossa do tipo action e também criei aqui uma função onde a gente vai poder exibir um alert, ok? Então, sem delongas, vamos começar pessoal a fazer então a nossa validação. Aqui embaixo eu vou criar uma extension de textfields e textfields e aqui dentro pessoal, vou criar aqui a nossa função validate email que ela vai retornar para a gente um booleão. Vou dar aqui o return true para ele não ficar me dando erro. Então, vamos começar a fazer aqui a nossa validação de email pessoal. O que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, vou criar aqui um let email egex que é igual aqui e então aqui eu vou começar então pelo nosso começo do nosso e-mail né. Então, funciona mais ou menos assim ó. a-z 0-9 a-z ponto underline 0-1 porcentagem porcentagem mais menos perfeito agora aqui na frente, vou colocar aqui um maizinho um arroba agora aqui, quase mesmo sistema de validação a-z a-z 0-9 traço 9, ponto, menos, ok, agora aqui é o mais, barra, barra, invertida, ponto, a, traço, z, a, traço, z, perfeito, e agora aqui, para finalizar, vamos colocar aqui um 2,64, perfeito, criamos então aqui agora a nossa parte do regex, e agora aqui na parte de baixo, vamos colocar um let validate regex, que é igual a ns predicate, ok, a gente vai escolher o nosso format, e aqui a gente vai colocar, self, matches, arroba, e aqui a gente vai colocar o nosso email regex. Perfeito, e agora só para poder finalizar, aqui no nosso return, eu vou dar aqui o nosso validate regex, ponto, value, with, e aqui eu dou um self, ponto, text. Perfeito, bom, pessoal, vamos agora ir para a parte da explicação, né, a gente fez tudo aqui do nosso sistema já de validação de email, porém, eu só fui passando já direto, então vamos lá. Então, aqui na nossa primeira parte, o que a gente tem, né, olha só, aqui a gente está fazendo uma validação, falando que a gente pode, que a gente aceita, né, de A, caracteres de A a Z, da maneira maiúscula, também aceitamos números de 0 a 9, e também aceitamos letras de A a Z minúscula, ok? Bom, logo aqui na frente, pessoal, a gente tem um arroba. Caio, por que que você tem um arroba? Bom, pessoal, o email, ele é obrigatório a gente ter o arroba, então, se a gente não tiver isso daqui, cara, ele já vai falar para a gente que é falso, ok? Então, na frente do email, que vem de, perdão, no que vem da frente do arroba, né, a gente também tem o mesmo sistema quase de validação de A a Z, maiúsculo, minúsculo, também de número, e também, depois disso, depois que a gente precisa dar o ponto, né, para ser o finalzinho, ponto com, a gente também aceita tanto maiúsculo quanto minúsculo. E, por fim, a gente também, pessoal, aqui faz a validação, que o ponto com, ali, o ponto com, ou dependendo da empresa, o que seja, é no mínimo dois caracteres, e no máximo 64 caracteres no nosso último elemento, ok? Assim que a gente buildar o app, e a gente for fazer a parte de validação ali no nosso, na nossa telinha, vai ficar um pouco mais claro isso tudo que eu estou falando, ok? Então, ó, a validação nossa de email já está feita, então agora vamos fazer a nossa validação, um func validate, password, password, também vai ser do tipo boolean, E aqui, ó, esse daqui, ele é bem mais simples, vou dar aqui um let, é, password, regex, que é igual, aponto, abre chaves, 6 vírgula, opa, perfeito. Aqui, pessoal, posso até copiar aqui da linha de cima, que é basicamente a mesma coisa, só vou substituir aqui, basta deixar validate regex aqui, só vou trocar aqui o final, perfeito, e agora aqui, return, validate regex, ponto, evaluate, with, self, ponto, text, perfeito. Bom, vamos lá, pessoal, o que essa validação minha de senha está fazendo? A gente só está olhando aqui, pessoal, pela quantidade de caracteres, então, ó, a quantidade mínima de caracteres é 6, e a máxima? A máxima a gente não especificou, diferentemente do email, que aqui a gente coloca na parte ali do ponto com, que no mínimo vai ser 2, e no máximo 64, ok? Então, agora que a gente já tem tanta a nossa validação de email, tanto a nossa validação de senha, vamos agora jogar isso tudo, esses 2 métodos que a gente criou para dentro da nossa lógica de validação. Então, ó, vou acessar aqui dentro do meu tab de login button. Agora aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, if self.emailTextShield.validateEmail. Então, olha só, pessoal, por que eu consigo fazer isso? Eu consigo acessar o nosso método validateEmail. Olha, o nosso emailTextField, ele é do tipo UITextField, e o nosso método que a gente criou foi uma extension de UITextField. Então, como o nosso emailTextField já herde as propriedades de UITextField, quando eu dou um ponto, eu consigo acessar essa nossa propriedade de validação, ok? Então, ó, aqui eu vou falar se meu emailTextField.validateEmail, se ele for verdadeiro, né, e também, opa, e self.passwordTextField.validatePassword. Perfeito. Se ele cair então aqui, pessoal, significa que a gente teve um sucesso. Então, o que eu vou fazer? Olha só, vou chamar aqui o nosso método showAlert, para ele poder me informar se deu certo ou não. Então, self. Opa. ShowAlert. Aqui eu vou colocar um title. Vou colocar sucesso ao logar. Vou copiar aqui essa mensagem e vou criar aqui um else. Se caso, meu email e minha senha não forem, então aqui eu vou exibir uma mensagem de error ao logar. Perfeito. Vamos testar? Vamos dar aqui o comando de R. Agora aqui, pessoal, vamos apertar aqui no email. Vamos digitar. Caio, arroba, Outlook.com. Digite sua senha. Caio, um, dois, três, quatro. Vamos apertar o entrar. Sucesso ao logar. Beleza, pessoal. Digitamos tanto o nosso email, tanto a nossa senha, correspondentes a eles. Vamos começar a fazer uma validação agora da maneira errada para ver se está funcionando. Vamos começar aqui com a nossa senha. Vou digitar dois caracteres. Vamos dar o entrar. Erro ao logar. Vamos começar a colocar cinco aqui. Três, quatro, cinco. Erro ao logar. E se a gente agora já colocar mais um? Três, quatro, cinco, seis. Sucesso ao logar. Perfeito. Então, a parte nossa de validação de senha, de fato, está funcionando. E agora aqui, pessoal, como eu tinha comentado com vocês, na parte do .com, que a gente aceita no mínimo, né, dois caracteres. Então, é só apagar o M aqui. Me dá sucesso. Se agora eu apagar, deixar só o C, erro ao logar. Então, vamos deixar aqui .com. Um outro sistema nosso de validação que a gente colocou foi a parte do arroba. Então, se eu arrancar o arroba, erro ao logar. E se eu adicionar ele, opa, caiu, arroba, ele nos dá sucesso. Ok? Bom, pessoal, nessa aula, então, a gente aprendeu como fazer um sistema de validação de uma tela de login bem simples, utilizando o Regex, que ajuda bastante gente. E, galera, tem como a gente customizar muito esse Regex, ok? Para aceitar vários tipos de regras, vários tipos de validações. Então, pessoal, essa aula já vai ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Deixe aquele like, que ajuda bastante gente. Comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo e recomendações para próximos vídeos que a gente traz aqui para vocês. E também, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para aquele amigo seu programador, principalmente aquele que está começando na área. E se você também quiser saber um pouco mais sobre o nosso programa da Backfront Academy, tanto de desenvolvimento iOS como de desenvolvimento Android, acesse o nosso primeiro link aqui da descrição. Então, vejo vocês depois para o nosso próximo vídeo.